Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo com dicas para você transformar as suas blusinhas de verão. Então, fica comigo até o final para vocês verem ou provar no corpo como vai ficar o resultado, tá? Então, aqui, nessa primeira blusinha, cor de rosa que eu amo, eu não uso porque ela é muito comprida e larguinha. Como é um tecido que qualquer coisa amassa muito fácil, aqueles nozinhos que a gente faz, sabe? E eu acabo não usando mais. Então, eu vim com esse passo a passo aqui para vocês. Peguei a minha régua, um giz, normal mesmo, de criança, peguei dos meus filhos e vim marcando para mim ter uma noção do tanto que eu preciso cortar. Então, eu vou cortando aqui aonde eu não quero mais. Se você quiser mais curtinho, é bom provar sempre antes de você fazer esse corte, né? Então, aqui ficou muito bom. Vou pegar o quê? Uma ribana. Achei o rosa mais possível da cor da minha blusa, tá? Adoro trabalhar com ribana para dar acabamento em blusinhas e calças. É uma dica muito boa. Então, aqui eu vou medir mais ou menos o que eu preciso, sempre deixando um espaço, porque a ribana é um tecido que ela estica bastante, né? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, eu vou marcar 8 centímetros, tá? A altura. Aqui, ó, eu vou passando para mim ter uma base, não fazer torto, né? Depois, venho com a régua, vai riscando para não cortar todo torto. Então, se você ainda não tem costume de costura, essas dicas simples te ajudam a fazer uma costura de qualidade, uma costura reta, sem muito... Às vezes, sai torto, né? Mas, se tu puder, ó, sai o retinho. Depois, vou unir as pontas aqui na máquina, tá? Depois, ó, passei na minha overlock. Depois, costurado, eu viro a ribana. Vou colocar aqui na minha blusa, vou pegar um alfinete. O bom é você passar o alfinete em toda a blusa, como eu não achei, só marquei ali o início, tá? Mas, para você que não sabe ainda costurar muito bem, é bom você passar em toda ela. Depois, está aqui, prontinha e feitinha na overlock. Tu pode fazer na máquina reta também. Olha como ficou bonitinha essa blusinha que eu não usava. Próxima, rosa também. Amo rosa. Essa aqui, ela é mais romantiquinha, assim, né? Tem uma rendinha rosa, eu amo ela. Muito larga, muito comprida, não estava mais usando também. Venho novamente aqui com a minha régua e vou cortar. Só que, eu aqui olhando, já vi que estava torto. Ó lá, já estava diferente. Então, você vai fazendo e você vai notando, vai ajeitando, tá? Porque, na hora que eu estou gravando, eu gravo, eu faço vídeo, edição, gravo áudio depois. No ver o vídeo, a gente vê que, às vezes, não sai muito certo. Ó lá, vou olhar lá. Vai dar uma diferença bem grande. Volto lá. Isso faz parte. Nós, costureiras, né? Sabemos. Fazer uma coisa e não deu certo. Volto e arrumo. Sem problema. Isso que é o bacana. Ó, eu tinha medido ali, já dá em torno de 27 centímetros, até a cava. Ó lá, ó. Como ficou bem torto. Eu não sei se era a blusa que estava torta ou eu mesma. Mas, tudo bem. Fui lá e acertei. Fui lá e tirei a diferença da outra lateral. Medi. Agora, deu certo. Faz parte. Então, vamos lá. Fui procurar uma linha rosa, rosa, nesse tom eu não tinha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou precisar fazer aqui uma costura de mais ou menos um centímetro, porque eu vou passar um elástico. E achei uma linha mais próxima que eu tinha, que era essa ali. Pra ficar um acabamento bem legal. Venho na minha máquina reta, costuro o elástico ponta com ponta. Eu gosto de fazer assim que fica muito bem feitinho. Se tu tem overlock, tu pode passar pra fazer o acabamento, mas eu vou fazer aqui na reta mesmo pra mostrar pra vocês como eu faço. Ó, vou costurando, vou puxando o tecido e o elástico, tentando manter sempre a medida. Ó, com calma. Isso aqui ajuda você ter uma referência pra não ficar torto a barra do tecido. E vou fazendo com paciência. Costurando bem na pontinha ali, sem pegar o elástico, tá? Porque se não você costura o elástico, você não vai conseguir franzir essa parte. Ó, dei uma tremidinha ali, né? Faz parte e vou fazendo até o final. Bem com calma, puxando o elástico, puxando o tecido e vou fazendo. É muito gratificante. E olhando e fazendo assim. E foi, ó, e você vai vendo o resultado já da blusinha. Eu amo esse detalhe de barra. Se pudesse fazer em todas as minhas blusas. Fio um acabamento muito legal. Olha só, com o elástico. Que bonitinho. Próxima dica é essa blusinha. Podem ver que tem uma barra feita. Essa blusa aí, eu tentei fazer uma dica. Mas não ficou boa. Então, eu já tô até brava aqui, ó. Cortando tudo torto. Mas não tem problema. Porque eu tentei fazer uma customização, não gostei. Acho que não ficou uma ideia legal pra vocês. Vim, tirei toda a barra que eu já tinha feito. Muito brava, tudo torto. Mas tudo bem, eu vou arrumar. Olha, ó. Vou vir agora na minha máquina fazendo uma barrinha. Só pra dar um acabamento. Essa parte aqui é a parte das costas. Tá? Se tu tiver overlock, você passa. Ou se não, faz na máquina reta mesmo. Como eu tô fazendo. Mesmo desfiando. O tecido com a costura não perde. Venho com o meu elástico. E aqui, eu tô pensando o que que eu vou fazer. Tava com uma ideia. Vim, fiz outra. Ó lá. Terminei ali. Daí, pensei. Não, mas eu acho que essa dica aqui vai ficar mais legal. Então, assim. Na hora que a gente tá fazendo vídeo, pra não cortar, a gente muda de ideia. Importante assim, um resultado bacana que possa ajudar vocês, né? Aqui é legal. Você fazer assim, ó. Estica o elástico. Coloca o tecido por cima. Aqui eu vou costurar tecido e elástico. Pra dar um acabamento legal. Então, olha só como vai ficar. Eu não vi que a minha mão tava atrapalhando, mas acho que vocês estão conseguindo ter uma ideia, né? Estica bem o elástico e vai ajeitando o tecido pra costurar por cima. E esse tecido, ele tem um forrinho. Então, você tem que ajeitar o forrinho também. Ó lá. Vou costurando, ajeitando. Tem que ter paciência pra fazer, tá? Pra ficar um acabamento legal. Com calma. E essa dica dá pra te fazer somente assim na máquina reta, né? Caseiro, industrial. Faltou um pedaço de elástico ali. Peguei o outro pedacinho. Fiz uma costura pra unir. E volto novamente. Vocês não liguem se eu bati aqui, tá, gente? Porque eu tô costurando e filmando. A gente faz duas... Faz tudo sozinha, daí acontece. E vai de novo, costurando novamente. Né? Aqui eu midi até onde é meu elástico. E vou até o final. Onde eu quero fazer esse detalhe. Bem, fiz um arremate de segurança, né? E tirei o excesso das linhas que ficaram. Tentei usar a linha mais próxima possível pra ficar um acabamento bom. E eu amei esse resultado. Olha isso aqui. Ficou maravilhoso. Aqui está a primeira customização. Não liguem que ela tá amassada. Eu passei no ferro, mas ela é uma blusa que amassa muito. Olha só. Com a ribaninha rosa. Se você gosta mais curtinha, corta mais a tua blusinha. Mas eu prefiro assim, um pouquinho mais comprida, mais soltinha. Bem verão. Ó. Tô com o seto, sobe ela. Segunda, eu fiz com o elástico. E eu amei. Olha esse detalhezinho ali. Bem romantiquinha a blusa. Não gostava de usar mais amarrada. E assim eu posso usá-la bem compridinha. Fiz com o elástico assim, que não me aperta a barriga. Que fica super confortável. E ficou um acabamento bem bonitinho. Eu amei essa blusinha, ó. Dá pra usar mais curtinha também. Fica a seu critério de como você quer usar a sua blusa. Eu adorei essa aqui também. Agora eu vou usar, gente. Porque ela tava parada no guarda-roupa. Eu não podia nem usar. Porque ficava muito estranho. Agora, próxima. Essa aqui, pra mim, ficou perfeita. Eu amei esse acabamento. Olha como ficou essa costura na frente. Na frente, toda franzidinha. Ficou lindo, lindo, lindo. Nem parece que eu meti nela. Atrás, ela tem esse detalhe. E ó, ficou uma barrinha feita. É uma ótima dica pra você ajustar a sua blusa. E diminuir o comprimento. Amei. Vou usar muito no verão. Ficou um tamanho muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessas três dicas. Espero ajudar muito vocês. Se inscreva no canal. Deixa um comentário. Um super beijo. E até o próximo vídeo.